Olá, os brasileiros estão mais preocupados com a preservação da natureza, é o que revela uma pesquisa encomendada pelo governo. De acordo com o levantamento, na lista de prioridades, o meio ambiente ainda fica atrás de temas como saúde, violência, desemprego, educação e políticos. Mas, há seis anos, o assunto aparecia apenas na 12ª posição. Para comentar o estudo, eu recebo aqui no NBR Entrevista, Patrícia Ramos Mendonça, coordenadora executiva da pesquisa. Patrícia, seja bem-vinda ao NBR Entrevista, é um prazer recebê-la. Olá, Carla. Para a gente começar, o que o brasileiro mudou de ideia e está mais consciente? A que se deve isso? A pesquisa traz essa informação? Sim, ela traz porque ela é um estudo, uma análise longitudinal. Essa pesquisa é iniciada em 1992, na Rio 92. E todas essas edições de 4 em 4 anos, ela foi coordenada pela Samira Crespo, atual secretária agora do MMA. E esses dados comparativos, ela dá um painel de dados comparativos sobre a percepção do brasileiro em relação ao meio ambiente. Então, a gente, vimos que realmente o brasileiro, nesses 20 anos, começou a ter maior preocupação e maior sensibilidade à questão ambiental. Mas a que se deve isso? É mais informação? Bom, uma... Primeiro, é maior informação. Segundo, a gente vê que os temas emergentes, os temas ambientais globais, eles estão ficando mais próximos da gente. Então, o que a gente nota nesse estudo é que o meio ambiente, que antes não era um problema, era uma dádiva, era uma coisa boa. Agora, muitos brasileiros falam que é um problema, quer dizer, a questão ambiental, ela se torna um problema porque está inserido na questão de desastres ambientais, na mudança climática, nas poluições. Coisas que afetam diretamente a população. Afetam diretamente e está inserido no universo, no campo do meio ambiente. Agora, como é que foi feita essa pesquisa? Quantas pessoas foram ouvidas? Em que regiões do país? Faixa etária? Então, a amostra dessa pesquisa é 2.200 entrevistas, que é feita por uma técnica de amostra, que é a probabilidade proporcional ao tamanho, que é um desenho estatístico. E esse desenho acompanha desde 92. Então, é a mesma população entrevistada. Essa população, essa amostra refere-se ao Brasil inteiro, é nacional, e dá para ser desagregada por região. Então, nós tivemos pesquisadores respondentes desde a área rural, urbana, do norte, nordeste, sul, centro-oeste. Então, é uma pesquisa que a gente pode inferir os resultados dela. E essa preocupação ambiental, ela é mais forte em que faixa etária? O que vocês observaram? Olha, a distribuição brasileira, nessa amostra, é realmente de jovens, né? Nós temos, assim, uma grande massa de pessoas jovens dos 16 aos 34 anos. E também, assim, uma grande parte de pessoas que estão no ensino médio e já estão completando o ensino médio e entrando na graduação. Nós temos uma grande parte. Dá para inferir que, assim, esses respondentes, a grande resposta disso é relativa a jovens que têm trabalho e que estão no ensino médio, entrando no ensino médio e na graduação. Nós temos uma porcentagem maior, menor de 40, 50 anos. E o governo considera isso positivo, essa consciência entre os jovens? Eu acho que é muito positiva, né? Porque, primeiro, assim, nós temos uma faixa de escolarização que é grande, as informações estão sendo dadas e esses jovens estão entrando para o universo de consumo. E eles também têm que, eles têm um conhecimento ambiental muito maior. Ora, então, isso é muito bom. Bom, inclusive, para você montar estratégias de políticas e ver o público-alvo, qual o público-alvo você vai atingir. E eles podem ser também multiplicadores. Muita gente tem criança em casa, começa a educação ambiental desde cedo. Exato. São famílias jovens que já têm crianças. Então, é muito, e já tem muita informação, né? Eu acho que a nossa informação, a nossa mídia já informou bastante sobre essa questão ambiental. Então, isso já está começando a estar já na percepção e na consciência, né? Na consciência brasileira. Agora, de acordo com a pesquisa, o que as pessoas apontaram como principal problema ambiental? Olha, o principal problema ambiental, ele continua sendo o desmatamento, né? Mas, assim, matamento, poluição, isso é uma coisa que vem desde 92. Mas, tem um item interessante que é já a preocupação da agenda marrom, quer dizer, aumento de lixo, poluição. Então, aumento de lixo é um dado que aumentou muito, aumentou quase 20% da última pesquisa. Isso a gente já refere que como que as pessoas já estão sendo sensibilizadas sobre essa questão, né? A questão do lixo, do descarte, da poluição. E isso tem uma relação muito direta com a qualidade de vida. E isso é uma ação também que está ao alcance da população, você poder separar o lixo, né? Pois é. Reciclar material. Então, já existe, assim, grande parte da população, mais de 60%, ela já separa o lixo. Pelo menos em casa, ela separa. O problema é de casa para fora, quer dizer, são os serviços públicos oferecidos, que precisam ter uma logística bem específica para fazer uma coleta seletiva. E que agora o Brasil está começando a implementar. E agora o Brasil vai ter que começar a implementar isso, porque não adianta a gente separar o lixo em casa e depois a prefeitura junta de novo o lixo, né? Então, o lixo seco do molhado já existe uma separação e grande parte dos brasileiros já fazem isso. Principalmente em áreas urbanas, né? No sudeste e sul, que tem maior contingente, que são cidades mais populosas, os brasileiros já fazem isso. E os brasileiros que foram ouvidos nessa pesquisa, eles têm noção do que é o desenvolvimento sustentável? Eles sabem o que significa esse conceito? Olha, tem conceitos sofisticados como desenvolvimento sustentável, o que é a Rio+, o que é consumo sustentável. A gente já tem uma porcentagem de pelo menos 20%, quase 30% de brasileiros que conhecem. Isso é muito bom, né? Porque fala, ah, mas 80% não conhece. Falei, bom, mas 40 milhões de pessoas conhecem. E esses 40 milhões já estão distribuídos no Brasil inteiro. Então, eu acho que é um dado positivo, né? Porque isso é um efeito multiplicador, que nem você falou. Se você aprende isso na escola, passa para a família, se você é jovem e está trabalhando com movimentos sociais, alguma coisa assim, você está passando esses conceitos. Então, eu não acho pouco, e na pesquisa a gente dá três opções, né? Para assim, tipo, que nem cursinho, né? Tem uma certa e duas erradas. Então, das pessoas que falaram que conhecem esses conceitos, grande parte acertaram, falaram, não, o conceito está certo. Tem uns que chutaram, falaram que Rio Mais 20 é para combater a fome na África, mas isso é uma porcentagem mínima de 5%, 6%. Exatamente, eu queria perguntar, sobre a Rio Mais 20, o que a pesquisa mostrou? Então, que esse quase 30%, né? 22% dos brasileiros conhece a Rio Mais 20 e que quem conhece, mais da metade, sabe que a Rio Mais 20 veio trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável, os pilares, a parte econômica, a parte ambiental e social. E você considera esse número considerável? Eu considero, né? Então, se a gente fez a conta lá, são 40 milhões de pessoas que sabem disso. São jovens, são economicamente ativos, são homens e mulheres, não tem, são muito, a resposta, a divisão entre homens e mulheres está bem qualitária. Então, é uma coisa bem interessante, né? São os jovens que vão casar, que vão ter filhos, que vão passar essa informação para a família. Bom, o brasileiro está mais consciente, a pesquisa apontou isso, mas e na prática, em relação a bons hábitos, a atitude, o que mudou? Bom, então, eles já lêem rótulos, eles já se preocupam de saber que tipo de ingredientes ou alimentos tem dentro de um alimento que vai comprar. Eles aceitam comprar alimentos orgânicos, eles não compram porque às vezes é mais caro, mas eles acham que alimentos orgânicos são mais saudáveis. Eles já têm essa percepção que comida é uma coisa que faz bem para a saúde e que deve ser feito, deve ser ingerido de uma forma mais sustentável. Eles já economizam luz, gás, energia, eles já não desperdiçam. Assim, eles já vão, eles já estão utilizando saco plástico para fazer compra. Essa campanha das sacolinhas realmente pegou. Então, 30% do Brasil conhece essa pesquisa, essa campanha. Então, 30% de municípios que já têm a campanha e a maioria das pessoas dos lugares onde tem a campanha aderiram. Agora, também, por outro lado, Carla, a gente tem assim, tem aquele discurso politicamente correto. Ah, eu não faço questão de, se tiver que tomar banho em cinco minutos, tudo bem, eu faço. Se tiver que andar de ônibus, tudo bem. Tem um discurso politicamente correto que você fala para não ficar mal, mas isso é normal. Agora, tem alguns movimentos que eles já se fazem, que eles estão fazendo, que o brasileiro está fazendo, que a gente já denota essa preocupação em relação ao meio ambiente e ao consumo. O que seria, por exemplo, a campanha das sacolinhas, por exemplo? Então, um é a campanha da sacolinha, outro é a ideia de você ler os rótulos do que compra. A outra é a disponibilidade de comprar produtos orgânicos. Outro é assim, se você estiver morando em uma cidade, você pode, prefere, se tiver opção de transporte público, há uma preferência, principalmente nas grandes cidades. Você tem, assim, já tem o começo das pessoas, já estão começando a entender o que é uma empresa cidadã. Por exemplo, boicotar, por exemplo, uma empresa que faz cadeiras de madeira, mas não comprova a origem da madeira, por exemplo. Isso, então, já tem um nicho de pessoas, não é muito grande, mas já tem essa preocupação. Então, eu acho que é um movimento que tende a crescer. E quanto mais você é escolarizado, mais você se informa, ou você também tem uma área de militância grande, mas a possibilidade de crescer é grande esse movimento, mas ainda é muito pequeno, né? Porque nós estamos num país de diversidade incrível e de faixas de renda também muito diferentes. Então, nós temos esse tipo de comportamento muito maior na região sul-sudeste, né? Um pouco menos no norte, depois o nordeste. Então, são diferenças que as outras pesquisas já comprovaram também, né? Bom, com esses dados em mãos, o que pode ser feito em termos de estratégia do governo, políticas públicas? Porque são dados bem importantes. Sim, a gente, o Ministério vai agora refinar esses dados, né? Nós vamos chamar, essa pesquisa, que eu não falei, essa pesquisa foi acompanhada por um comitê técnico-científico, que são pessoas de universidades, especialistas na área de consumo, né? De meio ambiente, consumo, economia. Então, nós vamos disponibilizar esses dados, vamos refinar essas informações para esses especialistas, que talvez vão escrever artigos. E nós vamos trabalhar no sentido de montar estratégias para implementar as políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente. principalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável. E, claro, deve ter iniciativa também para a educação ambiental. Educação ambiental vai ser uma... é a base, né? Ela é o nosso pano de fundo, né? Nós temos um programa de educação para o consumo sustentável, que está dentro do Plano de Produção e Consumo Sustentável. Então, com esses dados e mais o estudo de outras pesquisas que nós estamos fazendo, a gente vai começar a elencar ações para trabalhar nesse sentido. Ok, Patrícia. Muito obrigada pela presença aqui no NBR Entrevista e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Carla. Mais informações na página do Ministério do Meio Ambiente. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!